Bom, estamos aqui novamente, amigos da Rede Globo, nesse lugar, uma das partes mais bonitas aqui do Peru, que é esse shopping feito no meio da montanha, quer dizer, no meio da montanha como? Aqui está a cidade construída em cima, e aqui você vai ver a montanha do que eu estou falando, feita nesse morro mesmo, literalmente, morro de pedras. Aqui está o construído shopping, então você pode ver ali, e lá embaixo o mar. Vou dar uma vista panorâmica para vocês. As pedras, tem areia lá embaixo, pura pedra, o que é uma mixagem de terra e pedra. Tudo isso aqui, ou seja, quando a água, o mar vem, lava toda a terra e acaba ficando, e lá dá para ver, lá no meio daquele, daquela neblina praticamente invisível na câmera, mas lá tem uma montanha. Esse aqui é um mar onde o pessoal anda em barco, dois jet skis de mané lá, mas a maioria do negócio aqui é surfer, surfistas. Se vocês conseguirem, se vocês darem uma olhada bem detalhada, vocês vão ver algum surfista lá no meio da, dessa foto. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um caminhando lá. E aqui está o lugar, muito bonito por sinal, uma das partes mais bonitas do Peru. Realmente esse lugar chamado Larcomar, onde realmente a construção muito bem feita. aqui, um hotel e tudo mais. Nos vemos lá embaixo, então, o próximo vídeo será lá embaixo, naquelas pedras, lá perto daquele restaurante. Nos vemos lá. Até mais.